Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu acho que eu tô falando mais baixinho dessa vez, tô gravando aqui de madrugada, tá uma loucura, gente, como agora eu já tô começando a encaixotar as coisas, a aguardar, eu não quero deixar vocês sem vídeo e nem gosto também, eu adoro fazer vídeo pra vocês, então eu decidi fazer essa série de vídeos aí que são perfumes de poucas borrifadas, eu tenho vários desses perfumes pra mostrar pra vocês, se vocês gostarem deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou ficar muito feliz e eu posso trazer mais desse assunto pra vocês, tá? Por enquanto eu trouxe cinco de cada categoria que vocês vão vendo aí durante a semana e se vocês gostarem assim que eu chegar em São Paulo eu posso pegar, né, dos meus perfumes que estão lá que eu tô morrendo de saudade e trazer mais pra vocês. Hoje, gente, eu vou começar com os meus perfumes nacionais, mas antes disso eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Gente, se você ainda não se cadastrou no Cuponomia, você tá perdendo seu dinheiro. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. O Cuponomia, gente, é um site de cupom e de cashback. Lídia, o que é cashback? Você compra e recebe o seu dinheiro de volta. E as lojas que tem no Cuponomia não tem mais em nenhum site de cupom. Gente, tem Vivara, tem Adidas, tem Centauro, tem Mercado, tem Farmácia, tem várias coisas. É muito fácil. Você vai clicar no link que tá aqui embaixo, você vai se cadastrar. Se cadastrando, você vai direto, você vai direto pro site do Cuponomia. Lá eu vou deixar um videozinho aqui mostrando pra vocês. Você escolhe a loja. Tem muita loja, tem mais de duas mil lojas pra vocês escolherem. só loja top, só loja top. Fast Shop, muita loja muito boa mesmo. E aí você faz a sua compra. Você se cadastrando, você já ganha cinco reais lá no Cuponomia. Você se cadastrando nesse link aqui embaixo. Muitas das minhas inscritas já se cadastraram, eu já sou cadastrada. E aí o que acontece? Você, eu vou mostrar no videozinho, mas você clica na loja lá do Cuponomia, vai direto pra loja, faz a sua compra tranquilo, o seu cashback vem pro Cuponomia e depois você vai receber direto no seu banco. Você coloca seu banco lá, você recebe direto no seu banco. É muito bacana. Eu já tô usando faz um tempo e já tô recebendo aí meu dinheiro de volta. Eu compro bastante na Sephora, vocês sabem disso. Então, eu gosto bastante, então eu recebo meu dinheiro de volta. É muito bacana. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês, mas eu vou deixar um videozinho rolando aí e já volto. Prontinho. Depois de se cadastrar, a gente já tá aqui no site do Cuponomia. E, gente, tem várias lojas legais. Você pode ir tanto na busca, quanto procurar aí as lojas. Hoje eu vou numa loja que eu adoro. Quando eu fazia o Wolf, eu adorava entrar nessa loja pra dar uma olhadinha. Depois de se cadastrar, eu já falei que vocês ganham 5 reais aqui no Cuponomia. Vou lá na Yukon. Cliquei. Aí eu ativo o cashback, vou direto pra loja. É assim que se faz, viu? Você ativa, vai direto pra loja, faz essas comprinhas. Eu amo essa loja. Tem vários looks muito diferentes, muito estilosos. E daí você faz suas comprinhas. Fazendo suas comprinhas, o seu cashback vai direto pro Cuponomia. E depois você pode resgatar pro seu banco. É bem legal. E essa loja é muito bacana pra quem gosta de looks estilosos. Vale super a pena. Bom, vamos lá. Hoje eu vim mostrar pra vocês os perfumes nacionais de poucas borrifadas. Eu tentei trazer um de cada marca, tá? Mas eu teria, assim, uma infinidade. Eu não consegui trazer de todas as marcas. Eu tive que escolher cinco. Mas tem aí uma infinidade de perfumes. Eu vou começar, gente, com o Boticário, tá? Que é um dos perfumes que eu já falei pra vocês que mais me encantou ultimamente. Que foi esse Cough Woman Sedu... Cough Woman Lucky, desculpa. O meu Seduction, ele gruda na pele. Mas dizem que o novo não tá grudando tanto. Né? E esse aqui, gente, é de pouquíssimas borrifadas, tá? Você não precisa ficar passando muitas borrifadas. Eu confesso pra vocês que eu sou a exagerada da borrifada. Mas esse daqui, gente, ó, é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo com as borrifadas. Ele tem esse cheirinho de pimenta rosa com essas flores. Ele é maravilhoso. Ele tem esse toque sensual muito, assim, diferente. Ele tem essa pimenta muito presente. Então, quem não gosta de pimenta rosa, fujo desse perfume. Porque ele tem essa pimenta bem ardida, muito presente. E é um perfume de pouquíssimas borrifadas, tá? E eu gosto bastante dele. Bastante mesmo. E esse aqui, vocês encontram com a Ju Salles, minha amiga. Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo pra vocês. A Ju vende o Boticário, eu doro e quem disse Berenice. Vocês podem fazer compra desses três catálogos com ela. Então, dependendo de onde você mora ou dependendo do valor da compra. Às vezes rola um frete. Às vezes rola aí uma, sei lá, um brinde. Não sei, é só vocês conversarem com a Ju. A Ju só vende por DM do Instagram, tá? Então, eu sempre deixo o Instagram dela aqui embaixo pra não confundir vocês. Então, tá aqui o perfume. Ele é maravilhoso. De verdade, ele é maravilhoso, gente. O outro perfume que eu quero mostrar pra vocês, que ele é de pouquíssimas borrifadas. Que tem outra vibe, completamente diferente. É esse aqui da Marrogani, que é o Make Me Fever Gold. Amo esse perfume. Ele é muito parecido com o Chloé ou de Parfum. Vocês sabem disso. Ele é muito elogiado. Ele é uma bombinha. Então, assim... Ele é um perfume de poucas borrifadas. Você não precisa dar muitas borrifadas pra sair aí super cheirosa. Vale super a pena. Esse aqui veio da Lady Anne. Que é a minha consultora Marrogani. Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo também. Só falar que veio por mim. Que vocês têm desconto também. Falar... Ah, eu vi lá no canal da Lídia. Você dá um descontinho? Ela sempre dá um descontinho. E, gente, eu tô assim... Eu sou apaixonada por esse perfume. Apaixonada. Tanto que minha mãe já me cantou ele. Já quis pegar ele de mim. Várias pessoas já quiseram me pegar ele. Não, eu sou muito mão aberta com perfume. Tanto que agora que eu já tô juntando. Eu já juntei bastante coisa. E já fiz a doação. Mas esse aqui não foi de jeito nenhum. Tá? Outro perfume, gente. Que é de pouquíssimas borrifadas. Mas que eu sou apaixonada. É esse aqui da Tipos. Que é o Marshmallow. Gente, esse perfume é da linha Candy da Tipos. Ele é maravilhoso. Vocês não têm noção de como esse perfume é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Ele é um dos meus, assim, campeões de elogio. O meu tá dessa cor aqui, ó. Porque ele tem baunilha. E quando o perfume tem baunilha, ele vai ficando mais amarelado, assim. Gente, parece que você abriu um saco de Marshmallow, assim. Sabe? E sobe aquele cheiro de Marshmallow. Que delícia. Eu amo esse perfume. Eu sou apaixonada por ele. Eu tenho o backup dele, pra vocês terem noção. E a Tipos sabe o tanto que eu sou apaixonada por eles. E por toda a linha Candy. Mas, assim, eu tenho os meus favoritos. Um dia eu vou fazer o meu vídeo de favoritos da linha Candy. Mas, pra isso, quando eu estiver lá em São Paulo. Porque tem muitos que estão lá também. E eu vou fazer os meus favoritos pra vocês. E tá chegando novidade aí também, né, gente. Então, a gente fica... Ai, meu Deus do céu. Qual vai ser o próximo? Quem será a próxima vítima? Esse aqui é delicioso, gente. Eu sou muito apaixonada por esse perfume. E nós temos cupom de desconto no site da Tipos. Que é o Lidia, que te dá 20 reais de desconto, tá? Em qualquer perfume. Tanto no site Perfume Com Foto, quanto no site normal deles. Então, assim, eu sou muito apaixonada. E esse aqui é um perfume de pouquíssimas borrifadas. De verdade, assim. Se você der muitas borrifadas, vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Outro perfume que eu, assim, tô muito encantada. Vocês podem perceber, porque eu ando falando bastante nele. É esse aqui, da Natura. Que é o Essencial U de Pimenta. Gente, eu tô muito encantada. Eu tenho percebido que eu tenho gostado muito de pimenta. Eu vou até subir meu microfone. Que eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu tenho percebido que eu tenho gostado muito de pimenta em perfume. E esse aqui, eu achei esse amadeirado com essa pimenta. Muito sensual, muito gostoso. Principalmente agora pro inverno. E eu tenho gostado bastante desse perfume. E é um perfume de pouquíssimas borrifadas. Você não precisa tomar banho dele pra sair por aí. Apesar de eu gostar do banho de perfume. Eu dou uma segurada nesses perfumes que eu tô mostrando pra vocês. Gente, que delícia. Que cheiro diferente, sabe? É um cheiro mulherão, mas é um cheiro de mulher com personalidade. É um cheiro super diferente. Esse aqui veio da minha consultora, Ju Paisan. Eu sempre deixo o contato dela aqui embaixo. Do cantinho dela lá no site da Natura. É sempre o mês mais Lídia. Tá? Eu tô gravando esse vídeo em agosto. Mas eu não sei quando vocês vão assistir. Nesse mês é agosto Lídia. Nosso cupom de desconto. Então, comprando com ela lá no espaço dela. Vocês têm descontinho. E, gente, que delícia. Esse perfume aqui de longe. É um dos meus favoritos. Estou louca pra chegar em São Paulo pra falar da família dele pra vocês. Eu gosto de todos eles. Mas já adianto que esse aqui é o meu favorito, tá? E um, gente, que eu tô pra falar pra vocês. Tem ó, que eu recebi da Inodê faz um tempo. Mas eu esqueci de mostrar pra vocês. Esqueci de falar pra vocês. Ficou aqui. Eu usei. Esqueci de mostrar. Não usei. Não mostrei os zás. Não mostrei nada. Justamente porque tava bem ali no canto. Falei, gente, eu preciso mostrar pra todo mundo. E aí, calhou que teve essa oportunidade. Porque, realmente, é um perfume de poucas borrifadas. E é um perfume extremamente chique. Que é o Vênix. Olha que perfume mais lindo. Gente, olha essa embalagem. Que coisa mais linda desse perfume. Esse perfume, gente, é um perfume completamente chique. Inclusive, muito obrigada, Inodê, por ter me enviado esse perfume. É um perfume completamente chique. Ele vai muito na vibe dos Elisês, do Boticário, sabe? Aqueles perfumes bem chiques, bem elegantes. Bem mulher que paga só no débito. Que bate o saltinho. Tec, 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 no chão, sabe? Então, assim... Nossa, que delícia, gente. Que delícia. De verdade. Vale super a pena. Vale super a pena você experimentar. Se você tiver aí alguém pra comprar o seu perfume Inodê. Esse aqui é delicioso. Fixa bastante na minha pele. E ele exala bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos meus comentários o perfume aí que você tem na sua casa. Que pra você... Porque cada pele é uma pele, né? Que pra você é um perfume de pouquíssimas borrifadas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Grandíssimo beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.